Conheça já a School Gamers, a maior loja de jogos em mídia digital do Brasil, há mais de 4 anos selecionando os melhores jogos para Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X e Nintendo Switch. Tudo isso por um precinho super bacana que você ainda pode parcelar, com garantia vitalícia e entrega super rápida também. Então clique já no link do WhatsApp que está na descrição e fale que veio pelo canal do MaxPlayGames e garanta um desconto de 10% da sua primeira compra. Então corre lá e garanta já o seu game favorito pelo menor preço. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Quem fala com vocês é o Maxwell. E galera, prestem muita atenção nesse vídeo. Esse vídeo é um vídeo informativo onde eu vou estar falando algumas coisas para vocês sobre uma possível nova atualização para o seu Playstation 3 na versão 4.91 ou 4.95, 5.0. Ainda não sabemos. Hoje, dia 9 de 4 de 2023, está rolando muitas informações aí na internet referente a uma nova atualização para o Playstation 3. Então eu venho fazer esse vídeo aqui informativos para vocês, para explicar algumas coisinhas bem básicas para vocês mesmo. Vai ser um vídeo muito curto, porém assistam até o final. Porque caso vocês não assistam, vocês podem perder alguma informação que pode vir aí a complicar para vocês aí na questão do desbloqueio do seu console. E você pode estar perdendo o seu desbloqueio em definitivo se você não seguir os passos que eu vou citar nesse vídeo. Provavelmente agora vocês estarão vendo alguma gameplay aleatória, alguma coisa do tipo aí na tela. Mas foquem em prestar atenção no que eu estou falando aqui no vídeo, tá bom? Hoje, dia 9 de 4 de 2023, está circulando muitas coisas aí na internet. O Venom fez um vídeo ali. Nosso parceiro Wilson Piroli também fez um vídeo. Nosso parceiro Kiko Videoaulas também fez um vídeo referente a isso. E sim, galera, pode sim acontecer de sair uma nova atualização para o Playstation 3. Ainda essa semana, ainda esse mês. Ainda não sabemos ao certo, mas informações que circulam na internet que pessoas, né? Se não me engano, Chroma, nosso parceiro Chroma, se não me engano, Chroma Gamer. Ele estava ajudando um inscrito do canal dele, se não me engano, a criar uma conta na PSN e tudo mais. E ele teve contato direto com atendentes ali do suporte da Playstation, né? E nesse meio período ali de conversação ali com o suporte da Playstation, eles tiveram uma conversa ali também. Referente a bugs e muito mais que haviam, estão acontecendo aí na nova atualização 4.90. Que até então é seguro, bem tranquilo para vocês fazerem essa atualização para 4.90. Atualizarem seu desbloqueio, seja RAM ou CFW. Podem fazer tudo isso tranquilamente. Porém, no meio de toda essa conversação, funcionários ali do suporte da Playstation falaram que em breve vai ser lançado uma nova atualização para o Playstation 3. Para resolver esses bugs e também algumas outras coisas. Questão de seguranças e tudo mais, VSH e muito mais do Playstation 3. Ou seja, a qualquer momento pode sim ser lançada uma nova atualização para o seu Playstation 3. Como eu falei, não sabemos se será uma 4.91, uma 4.95, uma 5.0. Ainda não sabemos, né? O Playstation pode estar trazendo aí para o Playstation 3 ainda, quem sabe, não sei. Reativando ali a PSN, trazendo essa nova PSN Essentials, entre outras versões que tem agora da Playstation Plus. Pode ser que eles estejam trazendo de volta para o Playstation 3. Nunca se sabe, tem várias coisas que eles querem fazer, né? Várias coisas referentes às contas também. Vocês podem ver que mudou muita coisa referente à criação de contas direto para o console. Hoje em dia você já tem que fazer praticamente tudo pelo celular. Scaneando o QR Code que aparece ali na tela na hora que você vai fazer o login ali no Playstation 3. Vai criar uma conta. Eles pedem para você fazer praticamente tudo pelo dispositivo móvel, né? Ou seja, pelo celular. Pode ser que tenha alterações agora nisso. Tem muitas coisas que podem mudar. Então essa nova atualização pode ser para corrigir bugs e também trazer algumas novidades. Ou ainda retirar mais coisas do que a gente já perdeu ali no Playstation 3, certo? Ou seja, não atualizem em momento algum, tá? Se sair uma nova atualização aí, por exemplo, você ligou o seu console pela manhã aí, seja dia 10, ou seja, amanhã. Amanhã no caso não, né? Hoje. Você está assistindo esse vídeo hoje dia 10. Por exemplo, se for ligar o seu Playstation 4, Playstation 3, perdão. E aparecer alguma informação sobre uma nova atualização do software. Preste bem atenção nessa parte. Uma nova atualização do software. Não atualizem. Ignorem. Finja que isso nem existe. E aguardem. Porque se você fizer a atualização para a nova versão da OFW, ou seja, a nova atualização do sistema do software aí do Playstation 3, você vai perder o seu desbloqueio, seja ele RAM ou CFW. Então para evitar isso daí, qualquer complicação, não atualize. Tá? Por exemplo, se você está entrando em algum jogo aí pela primeira vez. E ao entrar nesse jogo aí, provavelmente você se deparou ali com a informação de temos uma nova atualização para o seu jogo. Cara, pode atualizar tranquilamente. Atualização de jogos não tem nada a ver, não vai interferir em nada no funcionamento do seu console, tá? Tipo, você não vai perder o RAM, não vai perder a sua CFW, nem nada. Você pode atualizar tranquilamente. Agora, se aparecer alguma mensagem referente à nova atualização de software, por exemplo, pedindo para você atualizar o software para você poder iniciar esse aplicativo, não atualiza, tá? Não atualiza. Aguardem, porque provavelmente se lançou, por exemplo, recentemente. Lançou a 4.90, já foi lançado o novo RAM, nova HFW, nova CFW. Tranquilo, vocês já estão utilizando isso aí provavelmente, certo? Agora, se for lançar a 4.91, vocês sabem que deve aguardar também algumas semanas que tudo será arrumado, né? Provavelmente vai ser criado um novo desbloqueio RAM, CFW, para essa nova versão, tá bom? Por exemplo, quando eles lançam uma nova versão, eles mexem ali na parte do VHS, se não me engano, VSH, uma coisa assim do tipo do PlayStation 3, alguns comandos ali e tudo mais e fazem novamente, tipo, com que os moderadores aí, por exemplo, que criam um desbloqueio, tenham que se aprofundar naquele sistema ali, naquela UFW, alterar ela, modificar para se tornar HFW, para se tornar desbloqueável. Ou seja, a Sony bloqueia o console de volta e a galera que são criadores aí de desbloqueio tem que ir lá fazer todo o trampo de volta para liberar o desbloqueio para a galera de volta. E vocês sabem que isso demanda um certo tempo, então é necessário que vocês aguardem se aparecer alguma nova atualização para vocês, por favor, não atualize. O vídeo era somente isso, informativo, falando para vocês referente ao desbloqueio, né? A nova atualização que pode vir aí, então não atualizem de forma alguma. Seja 4.91, 5.0, tanto faz, se aparecer alguma nova informação para vocês no seu PlayStation 3 referente à nova atualização, não atualizem por hora, tá? Mais informações serão trazidas referente a essa nova atualização assim que tivermos aí mais notícias e mais novidades referente a isso, tá? Manterei vocês aí sempre informados a qualquer possibilidade de lançamento de alguma atualização e também como proceder nos casos aí de vocês depararem com essa atualização e se vocês podem ou não já atualizar se realmente sair essa atualização, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido o que vocês devem fazer e o que vocês não devem fazer, tá? Uma coisa que eu vou falar agora no finalzinho do vídeo, principalmente quem assistiu o vídeo inteiro vai fazer ou já fez alguma vez, vai nas opções de configuração do seu console aí e procura por atualizações automáticas e desabilita essa opção, por favor. Por quê? Quando você ligar o console, ele não vai atualizar sozinho. Você vai ter a opção de atualizar ou não o seu console. Então, obviamente, você vai clicar no não. Mas se você tiver com a atualização automática ativada, infelizmente, meu amigo, você já vai estar atualizando o seu console e perdendo o seu desbloqueio, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, se gostou, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado, valeu, falou e até mais. Não esqueçam, não atualizem o console até que a gente avise que é tudo seguro fazer atualização, beleza? Então, muito obrigado, valeu e falou. Música